Editorial. O consórcio Guaicurus e os motoristas de coletivos, essas duas forças que movem o transporte de massa nessa capital, continuam em busca de um entendimento capaz de atender, de corresponder às expectativas dos dois lados. O consórcio nesse instante luta para se manter em operação devido à crise no setor. Os motoristas também lutam por melhorias para que tenham o mínimo de dignidade pessoal e profissional. Exercem uma profissão que exige tranquilidade, disposição e bom humor, porque é uma tarefa repetitiva, estafante e aparentemente sem um futuro capaz de lhes garantir uma vida digna e próspera. Entendo que a empresa precisa lucrar para continuar pelo menos repondo o material que usa no atendimento, mas sem motoristas competentes, testados e companheiros orgulhosos da tarefa que fazem e da interação entre eles e os passageiros será impossível ao consórcio tocar o empreendimento com sucesso. É necessário que ambos se entendam, sejam parceiros, porque dessa simbiose depende também um terceiro importante que é o usuário, cada vez mais atraído por soluções independentes e baratas, mas que não oferecem a segurança que apenas o transporte coletivo consegue dar. Se junta a esse raciocínio o fato de que motos, bicicletas, elétricas ou não, têm ocasionado desastres, amputações e mortes, como se estivéssemos numa guerra diária em nosso trânsito. Não se pode, por causa da negociação que ainda não está destravada, criar inimizades entre patrões e empregados, porque um precisa do outro e os interesses são iguais. Acontece que o setor está amargando prejuízos, embora continue investindo, a procura de uma saída capaz de assegurar o investimento e a sobrevivência de um setor que está em crise. Fazer do transporte coletivo um patinho feio ou uma genie apenas aprofunda mais a crise, cria um antagonismo e uma raivosidade desnecessária capaz de atingir a todos. E assim, caso não sejam corrigidas as rotas, poderemos aprofundar a crise e apressar o fim daquilo que poderá sobreviver, porque nos países de primeiro mundo, com todos os avanços, não se livraram do transporte coletivo. Aliás, ele sobreviveu ao transporte individual, privilegiando-se assim o coletivo e a coletividade. Ontem aconteceu mais uma rodada de negócios em busca de uma solução para o impasse salarial. Na sede do TRT, os dois lados expuseram suas situações e houve, por parte do consórcio, várias contrapropostas, no sentido de solucionar o impasse. Mas mesmo assim, será necessária a presença dos filiados para discutirem a Assembleia, se aquilo que está sendo proposto atenderá ou não às necessidades que os filiados estão pretendendo. É de suma importância atender ao edital de chamamento para a Assembleia. O não comparecimento dentro do prazo será deixar livre o sindicato para discutir e aprovar medidas que normalmente poderá não atender às exigências reclamadas pelos trabalhadores. Tem acontecido casos de uma meia dúzia decidir pela maioria e depois aparecem os descontentes, os bicudos que acham que a negociação foi fraca e favoreceu as empresas do setor. É importante que se perca tempo, que se converse entre todos, que se compareça para decidir, a fim de que poucos não decidam e falem pela vontade da maioria. A proposta a ser discutida em Assembleia não é do sindicato, mas nasceu no TRT e a proposta foi avalizada pelo consórcio. Duas estarão em discussão. A primeira é um aumento salarial de 3,5% no pagamento, mais a manutenção da participação nos lucros e um ticket de alimentação de R$ 125,00. Essa segunda pode não se efetivar porque se a empresa não apresentar lucros, ninguém vai receber nada. A segunda proposta é 3,5% no salário, um ticket de R$ 290,00 e sem a participação nos lucros. Isso é o que será analisado. A discussão agora será no sindicato, na próxima terça, em primeira chamada às 9h30 e em segunda chamada às 10h. Uma dessas propostas poderá ser ou não aceita e caso não aceitem, a discussão irá continuar. É importante que todos estejam no sindicato e discutam o assunto, para que uma minoria não fale, não responda por toda a classe. Senhores motoristas, analisem, discutam e por favor, compareçam. Bom dia.